900 gramas de maconha prensada Esta era a quantidade de entorpecente que estava com o jovem de 17 anos A droga e duas balanças de precisão foram encontradas enroladas em um pano e escondidas dentro desta sacola A intenção era não levantar suspeitas Mas o plano não deu certo e o menor foi apreendido pela polícia que realizava abordagens de rotina Quando eu fiz a abordagem, eu pedi para ele botar a sacola no chão Abordei, fiz a revista nele Após a revista feita nele, eu botei ele para o lado e fui abrir a sacola Quando eu abri a sacola, eu deparei com essa situação aí O capitão que estava na viatura aí, já botou ele dentro da viatura e já trouxe ele para cá O acusado negou ser o dono do material apreendido Não é meu não isso aí, só estava com a cabeça telefona no celular, não estava com isso daí não Por se tratar de um adolescente, a polícia teve que levá-lo para a data